Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Segundo informações da Brigada Militar, três indivíduos assaltaram o jovem que efetuava a entrega de gás na rua General Osório. Segundo informações, os indivíduos ligaram para a empresa Paulinho Gás, solicitando uma entrega no local conhecido como Campo dos Macalé. O entregador da empresa foi até o local e não encontrou ninguém. Em seguida, um dos indivíduos ligou novamente, dizendo que não tinha recebido gás e que era para o entregador levar troco para R$ 100. Chegando ao local, o entregador foi abordado por três indivíduos que levaram os R$ 100, o botijão de gás e o celular da vítima. A Brigada Militar efetuou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. Quero um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.